Juntos, tal como nesta música escrita, já agora anterior, no dia 12 de julho de 2001, na Escala de São Paulo, e esta dois dias antes, no dia 10 de julho, no mesmo lugar. Há um campo aberto para te receber, Há um rio desperto para te ter, Há um fogo imenso que arde sem perder, Há uma chama forte para acender, Ouço a água fria a correr, Ouço vozes quentes a cantar, Canta à terra o seu viver, Abra a festa do meu ser, Não vou ficar, Não vou esquecer, Eu sou a vida, Eu sou o fogo, Não vou chorar, Não vou perder, Eu sou a vida, Eu sou o fogo, Não vou ficar, Eu sou o fogo, Eu sou o fogo, Eu sou o fogo, Vejo um grupo unido a contar, Histórias, contos, sonhos de encantar Há um fogo imenso que abre o meu falar Há uma chama forte a brilhar Falo-te tranquilo e em paz Solto beijos externos pelo ar Canta o fogo sem se esconder Abra a festa do meu ser Não vou ficar, não vou esquecer Eu sou a vida, eu sou o fogo Não vou chorar, não vou perder Eu sou a vida, eu sou o fogo Fogo da noite Um grande, grande, grande abraço Para os meus ex-alunos e atuais amigos e amigas da Tuna Professor José Rizel